Hoje conhecemos um dos maiores tokenistas de todos os tempos. Olá, Token Talkers! Sejam muito bem-vindos a este vídeo sobre o grandioso John Garth. Mas antes de começarmos, vocês já sabem o procedimento. Deixe aqui embaixo já sua curtida, seu comentário. Pode ser um blog, um P, um G. Se inscreva, ative notificações, se torne um membro do canal hoje mesmo. Tem muito conteúdo incrível lá pra você. E não esqueça de compartilhar com todos os amigos. Lembrando que há um lançamento recente do próprio John Garth aqui no Brasil. Este aqui, Token e a Grande Guerra, um dos principais livros do seu portfólio. Disponível hoje mesmo. Compre pelos links do TT aqui embaixo na descrição e ajude o canal sem nenhum custo adicional. Sem mais delongas, vamos começar. John Garth é um autor britânico nascido em 9 de junho de 1966, estudante de língua e literatura inglesa pelo St. Anne's College, em Oxford. Foi vencedor do Mythopoica Award of Scholarship em 2004 pelo lançamento do que provavelmente é a sua publicação mais famosa, Tolkien e a Grande Guerra, estudo biográfico da vida de J.R.R. Tolkien durante a Primeira Guerra Mundial, que foi o campo onde a Terra-média foi... semeada, digamos assim. E isto é a ponta de seu iceberg. Garth leu Tolkien pela primeira vez em 1975, encontrando o Senhor dos Anéis em volume único na Estante dos Pais e nos relatou com exclusividade em entrevista aqui no canal sobre essa experiência. Qual foi o primeiro livro de Tolkien que você leu e quando? Foi O Senhor dos Anjos. E quando? Foi em algum momento em... março, eu acho, de 1975, quando eu era 9. Oh, então sim. Então eu estava... O livro estava no livro de fãs famílias e eu já olhava no livro. Era enorme, era o maior livro no livro de fãs nos fãs. E tudo sobre o livro era estranho. Era um volume único, com um espinha verde com a palavra de rosa, com a palavra de Tolkien por trás. Era um livro de fãs, com 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 um livro de fãs e com um livro. E eu já sabia que era um mundo que eu queria viajar em. Porque eu já lia o livro de C.S. Lewis, O Chronicles of Narnia, que também tinha mapas, e um número de outros livros, fantasy ficção com mapas. E isso foi um garantido para mim, que isso ia funcionar. Plus, a qualidade dos nomes. Há algo sobre eles que me apelou para mim, e eu muito me identifico com o que Tolkien disse, sobre os nomes de Welsha towns em coelho truques em casa de seu casa quando ele era um criança. Então, eu fiz o mesmo coisa quando eu vi as nomes como Lothlorien. Então, foi isso. Um dia, eu só tinha um tempo para o tempo, e eu estava esperando para ver algo no TV. A film de Fãs, Alfredo Hitchcock, e eu amava filmes escravos nesses dias. E então, eu peguei o livro ao final, tendo que, antes, pensado, eu não vou ler isso até que eu seja mais velho, porque é um livro tão grande. Mas, lá, eu estava, e eu comecei e nunca me olhei. Que engraçado que você lembre todos os detalhes do filme que você iria assistir na TV. Como jornalista realizou em seus mais de 25 anos de profissão trabalhos para grandes portais de mídia como The Daily Beast, The Times, The Observer e The Guardian. Na descrição, você pode encontrar suas resenhas durante os lançamentos de A Queda de Arthur e sua preview de Beowulf. Após Tolkien e a Grande Guerra, Garth publicou Tolkien at Exeter College How an Oxford Undergraduate Created Middle Earth em 2014, que mais uma vez o nomeou para o Mythopoic Award for Scholarship em 2015. Sua lista de publicações é vasta e vai desde artigos acadêmicos em periódicos como o Tolkien Studies, artigos para os já citados grandes jornais, até livros que literalmente fazem parte do cânone dos estudos sobre Tolkien. Ele inclusive contribuiu para o livro The Great Tales Never End, publicação da Bodleian Libraries em tributo a Christopher Tolkien, que estará disponível a partir de junho deste ano. John Garth está geralmente presente em grandes eventos como as reuniões da The Tolkien Society e também já ensinou em cursos tanto na Universidade de Oxford quanto no Mythgard Institute, na Signum, University do Corey Olsen. Depois de Tolkien e a Grande Guerra, Garth trouxe em 2020 um dos mais bonitos lançamentos de estudos da obra tolkieniana. The Worlds of J.R.R. Tolkien é um vasto estudo sobre os lugares que possivelmente inspiraram Tolkien a criar os locais do mundo secundário da Terra-média. Esperamos que um dia chegue ao Brasil, pois é recheado de imagens e fotografias e o próprio Garth nos dá um gostinho da profundidade do estudo do livro em nossa entrevista. Esse tipo de trabalho mostra o quanto Garth é respeitado dentro do meio tolkieniano. Muitos de seus trabalhos lidam com material previamente inéditos até o momento de sua publicação, o que envolveu relação direta até com a própria família Tolkien. E você pode ler o seu trabalho mais famoso hoje mesmo, pois Tolkien e a Grande Guerra já está disponível aqui no Brasil, traduzido pelo mestre Ronald Camusier. Definitivamente é a melhor época possível para ser um leitor de Tolkien. John se mantém em atividade e fala mais sobre futuros projetos também em nossa entrevista com ele. Não deixe de conferir, pois é como ter uma aula direta dele. Esperamos que ele retorne no futuro para novas entrevistas conosco e continue com um magnífico trabalho que torna cada vez mais acessível a compreensão da vastidão da vida e obra de JotRR Tolkien. Então é isso por hoje, Tolkien Talkers. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre John Garth, alguém que tem uma enorme carga de colaboração para todo o meio de estudos tokenianos e que nos deu o privilégio de fazer uma entrevista exclusiva aqui no canal. Não esqueça de conferir ela, está aqui embaixo na descrição do vídeo. E lembrando que você pode ajudar o canal de diversas formas. A primeira é sempre curtindo, comentando e compartilhando. A segunda é se tornando um membro aqui do canal, com muito conteúdo exclusivo para vocês, inclusive HNCs. Você também pode ajudar pelos nossos links de compra pela Amazon e pela Submarino, ajudando o canal sem nenhum custo adicional para você. Não deixe também de seguir todas as nossas redes sociais, inclusive as do próprio John Garth, onde ele sempre está atualizando com novos conteúdos. Tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou ficando então por aqui, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.